Fios e mais fios e mais fios. Chega uma hora que fica difícil de lidar com tantos fios, não é? Tenha liberdade para usar a internet dentro da sua casa ou empresa de qualquer ponto. O roteador Wireless 3G N possui a tecnologia HSPA, a mais rápida tecnologia internet móvel do mercado. É a evolução do 3G, que oferece uma velocidade até 8 vezes mais rápida que o padrão G. Possui a tecnologia Wireless N, que distribui uma velocidade real de 300 mbps pela rede de computadores. Um aparelho versátil, pois aceita moldem de banda larga móvel 3G ou moldem ADSL, cabo. O roteador Wireless 3G N Contac utiliza tecnologia MIMO, que calcula o tempo da reflexão e tira vantagem dos obstáculos que refletem o sinal. Tornando o sinal mais forte e mais rápido. As duas antenas removíveis garantem maior potência de sinal e uma resposta mais rápida na transmissão e recepção de dados, garantindo assim estabilidade na conexão. O roteador Wireless 3G N Contac é um produto homologado pela Anatel, garantindo ao consumidor um bom sinal e segurança. Para instalar é muito fácil. O roteador Wireless 3G N Contac é compatível com mais de 50 tipos de moldens 3G. Basta conectar o moldem 3G na porta USB de seu roteador, podendo ainda sintonizar qualquer tipo de aparelho ou utilitários Wi-Fi sem fio que você preferir. É muito versátil. Você também pode conectar computadores sem a tecnologia Wi-Fi no modo tradicional, usando uma das portas LAN e um cabo Ethernet. Para iniciar a configuração, use o cabo Ethernet incluso para acessar o setup. Siga passo a passo as instruções do guia rápido de instalação. Seu setup é em português já pré-configurado com as operadoras 3G do Brasil. Selecione a operadora desejada, coloque seu IP address, senha da operadora e pronto. Através de um hub USB energizado, é possível compartilhar a Ethernet Wireless, impressoras e os arquivos armazenados em HDD conectados ao roteador com os demais PCs, notebooks, notebooks, palmes e celulares Wi-Fi conectados à rede sem fio Wi-Fi. Garante maior segurança para a sua rede Wi-Fi, dois tipos de firewalls não permitindo acesso de hackers e usuários não autorizados. Suporte de 64, 128-bit, WPA e WPA2, garantindo maior segurança. Dispense o uso de cabos no seu dia a dia. Tenha total flexibilidade e agilidade, deixando o seu ambiente mais organizado. Confira este e outros produtos da linha Wi-Fi em nosso site. www.contac.com.br Contac, inovação, praticidade e comodidade para o seu dia a dia.